Música Mais um caminhão chegando do Maranhão com um grado Sabado o pau quebrou, hoje nós volta apegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Faz comando o cano e tira gosto com tosse Farrar na cidade é bom, praia pagode embalada Vaquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas aquejada é vaquejada Farrar na cidade é bom, praia pagode embalada Mas aquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas aquejada é vaquejada Mais um caminhão chegando do Maranhão com um grado Sabado o pau quebrou, é o HC pegado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Cheirão na brasa e a carne subiu o cheiro Tem velho e tem novo, dançando bem coladinho Faz comando o cano e tira gosto com tosse Farrar na cidade é bom, praia pagode embalada Mas aquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas aquejada é vaquejada Farrar na cidade é bom, praia pagode embalada Mas aquejada é vaquejada Galera do interior é diferenciada Mas aquejada é vaquejada Henrique na viola Isso aqui não é uma música não, meu filho Isso aqui é um tiro Pra tomar cachaça Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no incêndio E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer Enquanto se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar excesso nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que and ceder O moral de Jacobina Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Não consegue esquecer Quando se toca que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Só dar espaço nessa cama Vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Como aquele sujeito É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Fim no sax, meu filho Sério, tô quase apaixonado em seu coração Quem não aguentar? Estou em CD Imoral do Jacobina Não precisava ir tão longe Na minha cara bota outro homem Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Ai, se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Na minha cara beija outro homem Eu sei que terminou Pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Aí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai É que se eu ver você contra a pessoa É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Sua boca beija na outra boca Sua boca beija na outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Alô, minha amiga Renata Santos Que canção, meu amor Essa aqui é pra tomar cachaça Vá A gente fez amor pela última vez E nem percebeu Puxa, Dé Vai Que aquele beijo era do fim Era o beijo O adeus É que o abraço tava mais quente O calor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O amor gostoso entre a gente Agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez E a gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais É que o abraço tava mais quente O amor assim entre a gente O olhar tava tão seduzente O calor gostoso entre a gente E agora tem que entender A gente tá se decidindo Sem perceber Joga baixinho a dez E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais E a gente fez amor Como a primeira vez E a gente nem pensou Que era a última vez A gente só se amou Se amou e dá pra mais Se eu soubesse que ia acabar como acabou Eu tinha amado mais Eu tinha amado mais A gente só se amou e dá pra mais E hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Ontem à noite eu quem te beijei Falaram bem Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Da porta pra fora O que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale aqui, aqui na cama Sua melhor versão Tá deitada comigo Pode anotar Que um dia eu vou deixar de ser solteiro Ainda nem tentou um novo abraço Ainda nem tentou um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui Que um dia eu vou deixar de ser solteiro covarde Vou tomar coragem Anota aí que eu vou deixar de ser solteiro covarde Vou tomar coragem Te beijo Te beijo a outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser solteiro covarde Vou tomar coragem Te beijo a outra boca Sem me arrepender Anota aí que eu vou deixar de ser Que um dia eu vou deixar de ser solteiro covarde Ainda que eu vou deixar de ser solteiro covarde Te beijo a outra boca Janta cancelado, aliança da lixeira Um ameaçando o outro, jurando meter o louco pela cidade inteira Só que ninguém sai, ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro evitar loucura A gente terminou, teve dedo na cara mas ainda tem amor Isso que é foda, a gente tá solteiro mas ainda namora A gente terminou, teve dedo na cara mas ainda tem amor Isso que é foda, a gente tá solteiro mas ainda namora Só que ninguém sai, ninguém bebe, ninguém solta a boca na rua Nunca vi solteiro evitar loucura A gente terminou, teve dedo na cara mas ainda tem amor Isso que é foda, a gente tá solteiro mas ainda namora A gente terminou, teve dedo na cara mas ainda tem amor Isso que é foda, a gente tá solteiro mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora A gente terminou, teve dedo na cara mas ainda namora São duas noites sem dormir e a saudade tá me machucando Eu fiz de tudo por você, porque está me ignorando Por quê? Por quê? É que a saudade tá me machucando, me deu uma vontade de te ter aqui Nesse meu ranchinho eu estou sofrendo com você Umas palavras não tá resolvendo, umas bebidas não me afetam mais Essa distância tá me machucando, não adianta mais São duas noites sem dormir e a saudade tá me machucando Eu fiz de tudo por você, porque está me ignorando Por quê? Por quê? É que a saudade tá me machucando, me deu uma vontade de te ter aqui Nesse meu ranchinho eu estou sofrendo com você Umas palavras não tá resolvendo, umas bebidas não me afetam mais Essa distância tá me machucando, não adianta mais É que a saudade tá me machucando, me deu uma vontade de te ter aqui Nesse meu ranchinho eu estou sofrendo com você Umas palavras não tá resolvendo, umas bebidas não me afetam mais Essa distância tá me machucando, não adianta mais É o HC Aô Morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Certo, costa, apaixonando seu coração A qualidade dos seus paredões A qualidade dos seus paredões Ela também Ela também Gosto do HC Ela também É eu e ela e mais ninguém Aô Morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Aô Morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto da Hilux SW Dentro do carro Prometo de você jamais separo Eu quero você pra sempre do meu lado Eu quero você pra sempre do meu lado Eu quero você pra sempre do meu lado Gosto do Xbox Gosto de Talmud É Eu e ela e mais ninguém Aô Morena Eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na garupa do cavalo Dentro do carro, prometo de você jamais separo Aô, morena, eu quero você pra sempre do meu lado Em cima da moto, na Hilux SW Dentro do carro, prometo de você jamais separo Tá batendo o paredão Maquiagem pronta, cabelo ok Mais uma noite ela pronta Pra atingir o seu ex Roupa decotada, mal intencionada Às vinte e duas, ela sai de casa Às vinte e três, ela já tá na balada Às zero hora, elas azerou duas garras Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa Pro seu azar, vontade é muita, coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada E voltou arrasada Você pode encontrar alguém melhor Você pode encontrar alguém pior Mas oito e outra Você só encontra uma vez E a gente fez Ela já tá na balada Às zero hora, elas azerou duas garras Tiraram a cor da sua boca Tão querendo tirar sua roupa O seu azar Vontade é muito E a coragem é pouca Quatro da manhã, cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Quatro da manhã, cê pega o ube com a cara de choro Com o salto na mão Copo seco no outro Toda descabelada Maquiagem borrada Saiu pra arrasar E voltou arrasada Calvino! Calvino! Essa música aqui eu quero dedicar pra todas as mulheres empoderadas Que curtem o HC É nóis! Fiancedês Com moral de Jacobina Mulher, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Fiancedês Fiancedês Com moral de Jacobina Morena, tu me deixa fraco Em cada curva sua eu viajo Ainda bem que cê me escolheu Não é por nada não, mas eu sou todo seu Meu coração é viciado no teu cheiro Seu beijo tem gosto, te quero mais Cê não é gênia, mas realiza os meus desejos Eu piro em tudo que cê faz Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Ô mulher, cê é outro nível Cheirosa, marrenta, gostosa Tão linda, é empoderada Eu amo cada dia, cada dia que passa Se tu gosta, paixão no seu coração Janta cancelado Aliança da lixeira Um ameaçando o outro Jurando meteu louco Pela cidade inteira Só que ninguém sai Ninguém bebe, ninguém solta A boca na rua Nunca vi solteiro Evita loucura A gente teve Teve dedo na cara Mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro Mas ainda namora A gente terminou Teve dedo na cara Mas ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro Mas ainda namora A gente tá solteiro Evita loucura Evita loucura A gente terminou Teve dedo na cara Ainda tem amor Ainda tem amor Isso que é foda A gente tá solteiro Mas ainda namora Mas ainda namora Mas ainda namora Pode anotar Que um dia eu vou deixar Que um dia eu vou deixar De ser solteiro Covarde Eu vou dar a volta Por cima Certo, costa Apaixonante Seu coração Uma boca beijando Outras bocas Na cidade A outra ainda Tá falando De saudade Só uma não Passou de fase Um corpo já tá tirando A roupa Em outro quarto Enquanto outra Ainda nem tentou Um novo abraço Nem deu o primeiro passo Tô aqui Parado Vendo a sua vida A seguir Quando eu reagir Vai doer em você Anota aí Que eu vou deixar De ser Esse solteiro Covarde Vou tomar Coragem Te beijar Outra boca Sem me arrepender Anota aí Que eu vou deixar De ser Esse solteiro Covarde Vou tomar Coragem Te beijar Outra boca Sem me arrepender Anota aí Que eu vou deixar De ser É petróleo É petróleo novo Esse solteiro Covarde Vou tomar Coragem Te beijar Outra boca Sem me arrepender Anota aí Que eu vou deixar De ser Esse solteiro Covarde Covarde Vou tomar Coragem Te beijar Outra boca Sem me arrepender Anota aí Que eu vou deixar De ser Amor Música Legenda Adriana Zanotto